Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é o Alan Frutuoso e liberou geral, liberou geral no Reino Unido o primeiro-ministro conservador Boris Johnson Boris Johnson, ele fez um pronunciamento agora há pouco no momento da gravação desse vídeo estamos gravando aí no dia 19 de janeiro e Boris Johnson liberou o uso de máscaras em qualquer lugar liberou também a exigência de trabalhar em casa eu vou começar logo lendo aqui o pronunciamento do primeiro-ministro Boris Johnson depois vamos tentar entender o porquê desse libera geral na Inglaterra vamos lá, abrindo aspas aqui para o primeiro-ministro Boris Johnson a partir do início da quinta-feira da próxima semana a certificação obrigatória de vacina terminará é claro que as organizações podem optar por exigir o passaporte da NHS voluntariamente mas encerraremos o uso obrigatório da certificação do status de vacinação contra a Covid na Inglaterra a partir de agora o governo não está mais pedindo as pessoas que trabalhem em casa e as pessoas devem falar com seus empregadores sobre os arranjos para retornar ao escritório e analisando os dados cuidadosamente o gabinete concluiu que uma vez que os regulamentos caduquem o governo não exigirá mais o uso de máscaras faciais em nenhum lugar senhor presidente a partir de amanhã não exigiremos mais máscaras nas salas de aula e o departamento de educação removerá em breve as orientações nacionais sobre o uso em áreas comuns no país em geral continuaremos a sugerir o uso de coberturas faciais em locais fechados ou lotados principalmente onde você entra em contato com pessoas que normalmente não conhecem mas vamos confiar no julgamento do povo britânico e não criminalizar mais quem optar por não usar uma essas informações aí essa transcrição do discurso do Boris Johnson foi feito pela Reuters mas você encontra facilmente o discurso em inglês do Boris Johnson nas redes sociais pessoal, por que Boris Johnson resolveu cair no bom senso? vale lembrar que o Boris Johnson ele abriu mão aqui do passaporte vacinal por parte do governo mas ele pede que as pessoas ainda se vacinem inclusive tem a AstraZeneca, que é inglesa e inclusive foi afirmado que 90% das pessoas que estão internadas são pessoas não vacinadas, segundo o governo inclusive ontem teve um aumento no número de mortes na Inglaterra está na faixa de 400 e poucas pessoas um número parecido com fevereiro de 2021 nós sabemos muito bem que a Omicron ela tende a não ser tão letal contra as outras cepas mas vamos lá para lembrar que o Boris Johnson há pouco tempo agora foi flagrado, na verdade foi flagrado não foi revelado, porque a festinha que ele participou foi há um tempo atrás enquanto vigoravam as leis de restrições na Inglaterra e ele foi pego participando de um evento participando de uma festa particular inclusive durante esse pronunciamento do Boris Johnson houve aí um pedido dos parlamentares de esquerda para que ele renunciasse inclusive teve até um parlamentar conservador também pedindo a renúncia de Boris Johnson Boris Johnson negou completamente a possibilidade de renúncia até que saia a conclusão do inquérito há uma investigação em andamento essa investigação é feita pelo próprio governo britânico para saber se o Boris Johnson realmente agiu de maneira imoral de maneira criminosa afinal, reuniões, algumas pessoas foram impedidas de comemorar o Natal e nesses países, reuniões com familiares proibidas e o Boris Johnson estava lá festejando, participando do evento sem a menor cerimônia afinal, melhor ainda, com a cerimônia pessoal, então o Boris Johnson ele tem esse grande problema na mão e talvez tenha sido um dos motivos pelo qual ele decidiu facilitar ele decidiu liberar o uso de máscaras por exemplo, afinal o número de contágio aumenta de maneira absurda e as máscaras pelo que está sendo colocado aqui não tem sido uma medida efetiva para poder impedir esse número do aumento de contágio então ele reforça o pedido de vacinação o Reino Unido, inclusive, tem outros problemas gigantescos para poder enfrentar problemas militares ontem mesmo eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando da questão da Ucrânia e da Rússia o Reino Unido, do Boris Johnson enviou um sistema de antitanques para a Ucrânia então muito armamento foi enviado para a Ucrânia o que coloca o Reino Unido também no meio desse conflito militar que muito provavelmente acontecerá ou pelo menos essa tensão militar que ocorre no momento lá no leste europeu então nós temos Boris Johnson que foi um ministro o primeiro ministro que ajudou muito na conclusão do Brexit ele bateu o PR ali vamos lembrar da Tereza May que foi uma verdadeira catástrofe colocaram o Boris Johnson o partido trocou pelo Boris Johnson e ele conseguiu pelo menos concluir o Brexit com sucesso agora nós temos aí essa onda de restrições de medidas autoritárias de Covid por conta do Covid e o Boris Johnson ele agiu como qualquer outro tiranete mundo afora nós tivemos assim medidas restritivas no Reino Unido aquelas medidas que não fazem muito sentido com questão de correlação com o horário como se o vírus tivesse horário para poder circular e o Boris Johnson agora parece voltar atrás ele parece entrar no entendimento de maneira real ou dissimulada por conta dos seus problemas com a justiça ele parece entrar na mesma onda do entendimento de países como a Espanha de que a partir da cepa Omicron o convívio com o vírus ele terá que ser as pessoas vão ter que se adequar a conviver com o Covid regularmente pelo menos por um bom tempo essas ondas surgirão e cada vez com uma letalidade menor pelo menos essa é a tendência que os especialistas os médicos e cientistas falam a tendência de um vírus é ficar cada vez menos letal para que ele possa se propagar cada vez mais e não matar o seu hospedeiro de que ele possa viver mais tempo no seu hospedeiro é o que parece estar acontecendo com essa cepa e o Boris Johnson parece que foi um dos primeiros grandes líderes mundiais a entender isso vamos ver tirando o exemplo de governadores lá nos Estados Unidos eu falei de grandes líderes nós sabemos muito bem que Flórida, Texas e agora recentemente o estado da Virginia nos Estados Unidos também aboliu qualquer tipo de restrição então há essa lá como um federalismo de verdade existem essas iniciativas estado por estado então já acontece sim de fato uma liberação nesses estados da federação dos Estados Unidos e agora vamos ver se isso chega na Europa e vamos ver porque aqui no Brasil é interessante saiu agora mesmo foi ontem ou antes de ontem não lembro direito uma no Globo num blog dizendo que a chance de você ser contaminado na Sapucaí é 50% menor do que ser contaminado num ônibus por exemplo num transporte coletivo ué se vocês sabem disso então por que não houve nenhuma fiscalização no transporte coletivo simplesmente porque não é possível isso é irreal então essa política de covid zero que por exemplo ocasionou esse escândalo nessa vergonha que foi o que fizeram com o Djokovic na Austrália isso aí é uma política burra porque é uma política que quando você libera as pessoas novamente para atuarem para poderem voltar nos seus trabalhos para voltarem ao convívio o vírus ele volta a circular rapidamente e ao contágio de qualquer maneira então não adianta você vai ficar ou você fica trancado para o resto da vida em casa ou você vai ter que conviver em algum momento com esse vírus e quanto mais rápido você puder passar por essas etapas para poder justamente chegar num estágio como foi o estágio da Omicron melhor pessoal essas aqui foram as notícias e as informações do Reino Unido quem não assistiu ontem um vídeo sobre a questão da tensão na Rússia e na Ucrânia vou deixar aqui no card no final assista esse vídeo é importante geopolítica inclusive o presidente Jair Bolsonaro no mês que vem ele vai visitar a Rússia então o presidente Jair Bolsonaro estará em Moscou e tem esse prelúdio de guerra entre Rússia e Ucrânia então é interessante entender melhor esse ponto assista o vídeo que eu postei pessoal também vou deixar aqui a recomendação para vocês o livro da Cristina Jimenez Os Donos do Mundo esse livro aqui escrito em 2009 previu várias coisas que estão acontecendo hoje como por exemplo pandemia vacinação obrigatória em massa conta aqui a história da reunião do Clube Bilderberg como funciona o Clube Bilderberg e você encontra esse livro vou deixar o link dele fixado no primeiro comentário aqui embaixo para você entender como os donos do mundo manipulam as informações a realidade as pautas para poder concluir seu objetivo até mesmo com o uso de pandemias como está colocado nesse livro aqui de 2009 então é impressionante é um livro quase profético vale a pena muito a pena a leitura você pode também considerar colaborar com esse canal colabore através do Pix aqui embaixo ou do Seja Membro se torna um membro do canal e ajuda regularmente ou através do Pix e faz uma contribuição única devido ao material que nós vemos colocando aqui não só no nosso canal no Youtube mas também pode entrar em todas as redes sociais principalmente no nosso canal no Telegram aproveita enquanto o Telegram é legalizado no Brasil já que o TSE que é proibido lá nós temos a reportagem todas as notícias são postadas no nosso site para você ficar antenado tá bom pessoal foi bom até aqui deixa aquele gostei compartilha o vídeo se inscreve no canal até a próxima tchau tchau tchau